É uma joaninha! Não, não é. Não, isso não é uma joaninha. Um dia de merda. Um dia de merda? Não. Não, não. Estão feridos do caralho, meu. Não. 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 Olha só estas plantas, mano, estas árvores. Vem aí um fogo, esta merda ardia toda. Mas ia renovar. Ia renovar. E a vida trata-se disso, mano. Renovar. Mas tu estás mal, Leandro? Estou mal. Já começas a chatear-me outra vez? Minhas merdas, não é? Toda a gente tem problemas. Ninguém é perfeito. Ou achas que é só olhar para a natureza. Mas ai que bonito. Tanta árvore. Tanto passarinho. Olha os passarinhos e essa merda. Eu vou dizer uma coisa, Leandro. Oh oh. Bem a jeneira. Leo! Se bem-vindo! Leandro. Alex. Alex. O universo, mano. É muito vasto. É muito vasto. E nós temos que estar sempre preparados. Para o que o universo nos proporcione. Existem bilhões, mano. Nem existe conta. Para a quantidade de estrelas que existe no universo. Mas espera quando vem a caralhar. Alex. Quem é que nós somos? Quem é que nós somos, mano? O que é que estamos a fazer aqui? Isto é uma viagem? Isto é uma experiência? Tu tem resposta para isso? Não. Não sabendo das coisas, mano. Eu acho que nós temos que aproveitar cada momento. Cada momento que o universo nos proporciona. A energia, bro. A energia, mano. Que nos rodeia, mano. Lembra-te que tu és aquilo que tu sentes, mano. Tu achais aquilo que estás a ti neste momento. Todos nós temos uma aura, mano. Cada aura tem uma frequência. E nós temos que levar essa nossa aura a uma frequência em que nos dê tudo, mano. De bom e de melhor. É assim que tens que pensar. Não podes dizer que... Que dia de merda. Está anubilado. E não sei o que é. Passarinhos e estuardo vai tudo... Não, mano. O que é que me dizes antes? Hoje acordei, bro. Posso experienciar mais um dia. O universo tem para mudar. Pássaros a voar, mano. Bro, isto é bonito, mano. Tens que encontrar a beleza disto, mano. O bionte a bater nas folhas, mano. Eu, na minha opinião, isto aqui é uma viagem. Diz-me o que é que se passa, Leandro. O que é? Como assim? A minha gaja deixou-me, Alex. A minha gaja deixou-me. Mas era só isso? Para um paveiro, caralho! Olha, se me dizem a comparação. É só essa merda. Estive aqui com um discurso olhado da puta só para... Oh, Alex. A minha gaja deixou-te. Oh, Alex. Oh, moço. Não falta a coelha, caralho. E eu, por santo após, consigo arranjar a outra. Vambora. Pagas tu? Rebaltas, volta que tenho. A brasileira está de serviço. Estou também. Está. 4x4, duas. Eu consigo outra pausa? Consigues arranjar outra? Olha lá para a burda, Major. Lá para a burda. Lá para a burda. Foda-se. Está por uma lava melhor. Foi trocado pelo padeiro. Azul, cara. Tenho uma baguete melhor. Badonte. Tudo bem. Eu não sei. Eu não sei o que dizer. Eu não sei. Ele fez aqui um discurso do Caneco. Digo já o que ele disse. Ele tem muita razão no que ele disse. Tipo, eu concordo. Concordo. Ah, mas depois esta. Amor. Como assim se anda aí ou não? Até duas horas. Meu pai. Nem vou perguntar. Ele fez um discurso muito lindo. Eu concordo com o que ele disse. Não sei se ele leu isto na internet. Muito informado. Anda. E o outro é uma coisa, Leandro. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Leandro. Alex. O universo é muito vasto. Muito vasto. E nós temos que estar sempre parados. Ah, o vídeo está mentira. O vídeo está muito cute. Eu não sei como é que eles se lembram destas coisas. Boa noite, senhora Tadá. Eu não sei como é que eles se lembram destas coisas. Boa noite senhora Tadá. Eu não sei como é que eles se lembram. É o mesmo bem feito. Quem é que nós somos? Quem é que nós somos, mano? O que é que estamos a fazer aqui? Mas a música parece aquilo que quando escreves na internet. Música para dormir. Como é que será assim? Não sabendo das coisas, mano. Eu acho que nós temos que aproveitar cada menino. Eu não gosto de nada.